Chagas, no começo da tarde desta segunda-feira, a agência dos Correios de Novo Biratã foi assaltada por dois elementos armados. Eles conseguiram levar do local cerca de 80 mil reais em dinheiro. De acordo com o delegado de polícia, aqui de Sorriso, o doutor Pablo Rigo, diligências foram feitas na tentativa de localizar os bandidos que conseguiram fugir se escondendo em um milharal. Eles adentraram ali, já no final do expediente, deram a voz de assalto às pessoas que estavam ali dentro, solicitaram o dinheiro, pegaram o dinheiro da agência e foram embora. Tem já uma estimativa de quanto eles conseguiram levar da agência? Isso, falaram inicialmente em cerca de 80 mil reais, mas a agência ainda está computando essa quantia para falar certinho. A polícia chegou a fazer diligências para tentar localizar esses bandidos? Isso, nós conseguimos ficar no encalço deles durante toda a tarde, o final da tarde de segunda, adentramos à noite, equipes de Sorriso foram também para nos ajudar, eles entraram dentro de uma lavoura de milho e ali dentro eles conseguiram se evadir. Eles estavam de motocicleta? Isso, os dois indivíduos numa motocicleta. A polícia já tem alguma pista de quem possa ter praticado esse crime? Isso, então assim, nós trabalhamos nessas diligências preliminares, que nós chamamos assim, a agência está isolada e o pessoal da Polícia Federal está lá para realizar suas diligências investigativas. De início nós não identificamos pessoas conhecidas, reiteradas na prática do crime na região, mas aí com o tempo a gente pode chegar a outra conclusão. E por se tratar de um órgão do governo, a Polícia Federal é quem passa a investigar o caso. Com imagens de Tom Fernandes, Larissa Gribler para o Cidade Alerta.